E aqui um spoiler pra você de tudo que estamos preparando pra este sábado. Vai ser uma união de foto que vem de novos projetos e, claro, boas risadas. Tudo isso vai acontecer ao vivo neste sábado, às 9 horas da manhã. Então, se você ainda não garantiu a sua inscrição, é só comentar artesã aqui neste post.